Adorei as almas, almas me atenderam Adorei as almas, almas me atenderam Eram santas almas, a do cruzeiro Eram santas almas Vamos lá! Oi, gente! É Mandingueira! Estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim fazer, na verdade, um bate-papo com vocês sobre um tema que... Assim, eu acho que deve ser falado, entendeu? E na verdade eu gosto de trazer temas assim, sabe? Coisas que precisam ser ditas, que precisam ser conversadas Ouvir a opinião de vocês também, ouvir a história de vocês Conhecer vocês mais a fundo, lá na intimidade Eu gosto desse contato Então hoje eu estou aqui, ó, despedida de tudo Para conversar um pouco mais sobre isso com vocês Vamos lá, gente! Por que eu quis trazer primeiramente esse assunto? É porque a gente está vivendo, né, mundialmente falando Há praticamente, daqui a pouco, três anos, sei lá quantos anos Já me perdi nesse momento pandêmico Um momento onde as nossas emoções Onde as nossas perspectivas também futuras e presentes estão muito confusas O que acaba trazendo desequilíbrios para a gente enquanto ser humano E desequilíbrios também energéticos Então tem vezes que a gente está a todo vapor Querendo viver, querendo colocar os nossos projetos em dia Pelo menos isso acontece muito comigo E tem dias que a gente acorda e se depara com o mundo lá fora, né? Sai um pouco da nossa caixinha, da nossa cabeça Olha pela janela e fala Caramba, eu estou criando toda essa perspectiva Mas olha como está o mundo, né? Olha tudo o que está acontecendo ao nosso redor Politicamente falando É... Em relação também a esse momento de pandemia Essa questão de conscientização E aí a gente fica... Acaba... A nossa energia acaba ficando um pouco mais denso Diante de tudo que a gente vê E aí a gente entra num estágio Onde a gente começa a viver muito as nossas trevas, sabe? Aquele momento mais... É... Com um pensamento de pessimismo É... Isso acaba trazendo também pra gente reflexões Muito... É... Eu falo trevosas Mas na verdade é quando a gente começa a vibrar muito negativo Então tudo ao nosso redor começa a parecer que está dando errado Começa a parecer também que a gente não está sendo suficiente para aquilo Começam também as cobranças internas Nós, né? Como ser humano querendo fazer acontecer Mas o mundo vem lá e dando aquela pancada Aquele choque de realidade E aí foi quando eu comecei a refletir e falar Não... É... Baseado nas minhas reflexões Né? Nos meus momentos Eu vou trazer uma mensagem E eu espero que o pessoal goste É... O título do vídeo é Sua luz e suas trevas Como equilibrar, como viver esses momentos, né? Quando eu falo suas trevas É... Eu não estou falando só também dessas frustrações Esse impacto que a gente tem, né? Em relação ao mundo Eu estou falando também do nosso interior Porque a gente também tem... É... É... O nosso... O nosso lado negativo, né? Isso... Isso pode refletir também nos nossos defeitos Isso pode refletir também em atitudes que a gente traz Né? De outras encarnações Coisas que precisam ser trabalhadas É... Curadas, desintegradas Aqui nessa vida E por isso que a gente também tem esse aspecto mais interno E tem vezes, né? Que energeticamente falando Esse nosso lado está muito mais em evidência Do que... É... A nossa luz, né? Que são as nossas qualidades E também as nossas atitudes mais benévolas Em relação ao mundo E quando isso acontece Quando a gente está realmente naquele dia Que qualquer coisa que vier na minha frente Vai me dar vontade de espraguejar Me dar vontade de amaldiçoar Tô brincando, mas é sério Eu acho que a gente tem que respeitar Esse momento Eu... Eu... Eu sinto que assim Ah, eu tô aqui Tô... Tô num dia que pra mim está sendo ruim Que pra mim está sendo negativo Tô vibrando de uma maneira que eu não queria Mas eu tô E aí eu vou ficar me cobrando Eu vou ficar me cobrando assim Ah, eu tenho que ser boazinha Ah, eu tenho que ter atitudes benévolas Porque o universo vai estar vendo as minhas atitudes E eu preciso vibrar isso Pra que isso reflita em mim Sabe? Nem todo dia a gente está com cabeça pra isso Então o mais importante é você respeitar o seu momento Tá? Eu acho que nesse momento de treva É um momento de reflexão É... Se voltar um pouco mais pra você E realmente refletir sobre as suas atitudes É... Não anular isso que existe dentro da gente Eu acho que viver esse momento Sem se limitar Sem ficar também com aquela cobrança interna De que Ai, eu tenho que... O universo precisa entender Isso Eu tenho que ser isso Não! Se você é assim E se você está nesse momento Respeite esse momento Viva esse momento O que você não pode É... Depositar toda a sua energia ali Naquilo Eu aprendi muito isso Principalmente Nos meus jogos de carta Porque a Maria sempre trazia uma mensagem assim De... Ah, você tem que viver isso mesmo Você tem que viver as suas trevas De vez em quando Você precisa desse momento de reflexão Você precisa desse amadurecimento Sabe? E não é ficar se cobrando o tempo todo Ser boa Ser suficiente Ou... No caso eu nem falo de ser boa Mas ter atitudes benévolas o tempo todo Ou vibrar no pensamento positivo o tempo todo Ela sempre me mostrou essa mensagem Sabe? Principalmente nos jogos de carta É... Que eu... O que eu não posso É depositar toda a energia que eu tenho E me afundar nesses momentos Eu tenho que sim viver respeitados Mas tirar aprendizados e reflexões Para isso Com certeza Pessoas que já chegaram comigo Já receberam alguma mensagem dessa Porque a Maria Ela traz isso não só pra vocês Mas também pra mim E quando ela vê ali Que você, né? Principalmente no jogo Tá passando por um processo parecido com esse Que você está realmente Vibrando negativo Que você está vivendo as suas trevas Ela traz essa mensagem É... Viva aquele momento Tire todo aprendizado que você puder extrair disso Reflita, né? Principalmente quando a cabeça esfriar um pouco Reflita Mas você não precisa também ser 100% aquilo ali É um período energético seu Então, viva Depois disso Ó... Tá bom Agora eu vou esfriar minha cabeça Vou refletir sobre isso tudo aqui Sobre essas atitudes que eu tomei Sobre isso aqui que eu fui E vou extrair o aprendizado É claro que a gente tem que sempre colocar em pauta Que tudo que a gente é reflete no outro A gente vive em sociedade A gente vive numa comunidade Então... É... Por isso que nesses momentos Eu me viro um pouco mais pra mim Porque eu faço o mínimo pra atingir as pessoas Não quero magoar pessoas Com um dia que eu não tô bem E eu não vou conseguir te tratar bem Então fico ali na minha mesmo Faço uma coisa que me traz calma Faço alguma... Procuro fazer alguma coisa Que... É... Traga minha paz de espírito de volta E se... Fazer essa coisa For fazer nada Eu também não faço nada Não vou ficar me cobrando ser produtivo o tempo todo Eu quero às vezes ficar ali no meu ócio Ficar sem fazer nada E ficar parada vendo televisão Ou ficar parada pensando no nada É... Eu sei que mente vazia é a oficina Mas tem vezes que a gente precisa dessa mente vazia Pra poder depois colocar os nossos pensamentos no lugar E aí às vezes eu paro e penso Se eu acordei hoje mais um dia Porque eu estou tendo mais uma oportunidade Então é nessa oportunidade que eu vou me agarrar Pra fazer essa situação mudar Essa situação reverter Então hoje eu vou acordar com calma também Não vou a todo vapor Porque eu acho que tudo que vai muito de uma vez Também vai embora tudo de uma vez Então eu não vou pegar todo o meu gás Que eu consegui restabelecer e colocar tudo num dia só Não Vou lá com calma Começo a voltar A ter os meus pensamentos A criar na minha cabeça Um padrão de pensamento que seja positivo Se eu tiver com força de vontade Eu faço um banho de erva assim Pra levar a minha energia Se eu não tiver com força de vontade também Eu não vou fazer Eu respeito o meu momento, tá? Me conecto também com a minha espiritualidade Isso tem a ver com os meus guias Tem a ver com os meus mentores sim Mas quando eu falo de me conectar comigo também É passar um tempo mais comigo mesma, sabe? E aí eu respiro e falo Agora eu vou depositar a minha energia na minha luz Nos meus pensamentos positivos No que eu almejo de futuro O mundo está lá fora Pode estar... O mundo pode estar um caos Mas eu não preciso trazer esse caos pra dentro de mim, tá? Já vivi a minha treva Agora eu vou viver a minha luz E claro que como eu falo Tudo são momentos Não vai ser... Isso não vai ser pra sempre Eu não vou ficar o tempo todo Positiva, 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 positiva Não! Os nossos estresses diários Às vezes é uma topada que a gente dá na vida Faz e baixar o nosso grau energético A gente vai lá Volta pra aquele padrão mais denso Como eu falei atrás no vídeo O que a gente não pode é Ficar depositando toda a nossa energia ali Naquele momento denso da nossa vida Ou naqueles pensamentos trevosos Que a gente está tendo naquele momento E a vida é isso, gente Elas são altas e baixas Então vão ter dias que você vai ter Vai estar super em cima Super de boa Querendo viver a beça Saciando, né? Toda essa oportunidade Que a gente tem todos os dias de viver Mas vai ter dias que você vai estar cansado Que você vai olhar da janela e vai falar Eu não quero E aí você vai lá, senta E não faz Simplesmente E é assim que a gente vai se equilibrando E como eu falei Reforçando mais uma vez A gente pode ser intenso Nas nossas emoções Em tudo que a gente é Mas a gente também pode parar Para refletir assim No que que eu vou depositar a minha energia No que que eu devo depositar assim Integralmente a minha energia E aí é quando eu guardo Isso E deposito nos meus momentos positivos Que é onde eu crio Onde eu sou feliz Onde eu planejo Onde eu vivo os momentos E esses momentos se tornam Lembranças boas Para mim, sabe? E os momentos ruins se tornam Aprendizado e reflexão E assim eu vou equilibrando a minha luz E a minha terra Então eu espero que vocês tenham Recebido essa mensagem de coração, né? Citei Maria Então que o achar de Maria Também invada com a sua sabedoria A vida de vocês O caminho de vocês E vocês possam refletir Toda vez que precisarem Tomar atitudes E estiverem nos seus momentos De luz e de trevas E é isso, gente Um beijão Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo